Aí tá a nossa triva pra Denver, nevando pra cacete. A gente tá indo devagarzinho, a Denver dirigindo no lugar. As meninas acabadinhas, a Michelle quase dormindo, né, praticamente. Isa! Todo mundo guardando as energias pra Denver, fazer várias compras. Tá duro, tá duro, tá duro. Enquanto você for, deixa eu mexer na água. Eu vou pegar um pouco da paisagem. Tá muito passada, tô levando muito. A Arachimia, Arachimia, por isso que tu quer me ver. e linhas e é a revista e e e e e e e e e Tchau, tchau.